O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás e esperar a paz que me traz a ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia, me ensina a caminhar E eu, mesmo eu, sendo um menino aprendiz Oh meu Deus, e traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Paulo, eu te entendo agora, por favor me ensine como asar Eu amo O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás e esperar a paz que me traz a ausência do seu olhar Traz as asas de um novo dia, me ensina a caminhar E eu, mesmo eu, sendo um menino aprendiz Oh meu Deus, e traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor Oh meu Deus, e traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor Oh meu Deus, e traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor Oh meu Deus, e traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor Teu 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 amor Sai, não?